E nós estamos aqui da Samir Móveis e Colchões, cheio de novidades e os melhores preços da região, com certeza de promoção. Adesilho, produtos à pronta entrega, você vai encontrar aqui. Vamos começar com as Samir de Madeira Maciça com 6 cadeiras, 10 parcelas de R$ 259,00. Sensacional, mas tem mais. Cama de casal Madeira Maciça também, 10 parcelinhas de R$ 199,00. Espetacular, mais uma, Samir. Borda-roupa Madeira Maciça, 5 portas, 10 parcelinhas de R$ 599,00. Sensacional, passa aqui para conferir, telefone, endereço. A Rua Siqueira Campos, número 140, o telefone 3921-84-3beia. Está esperando o que, Samir Móveis e Colchões? Vem conferir. Quem é isso?